Te vejo tão perto, te sinto tão longe Queria tanto ter você aqui, mais perto de mim Te ter corpia, amar, te ter para sempre Mas o amor parece não mais existir, já chegou ao fim Injúrias de amor, injúrias de amor, você me causou Injúrias de amor, injúrias de amor Injúrias de amor, injúrias de amor, você me causou Injúrias de amor, injúrias de amor Te abraço em silêncio e faço um esforço Na esperança de poder ouvir teu coração Mas sinto vazio quando olho teu rosto É tão difícil de admitir que acabou Injúrias de amor, injúrias de amor, você me causou Injúrias de amor, injúrias de amor Injúrias de amor, injúrias de amor, você me causou Você me causou Oh, 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 oh Oh, 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 oh